e tudo 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 não curte videogame mesmo não curto mesmo eu só gosto de Mario Kart porque eu ganho do Érico sempre nunca nunca venci a Natália do Mario Kart nunca nunca eu eu gosto de ter essa essa vitória na vida eu venci na vida ganhei do Érico Borgo no Mario Kart eu fico puto ele fica mesmo pô mas Mario é foda porque Mario Kart é foda porque cara você não pode ficar em primeiro só no último quarto da última volta porque senão tudo vem em tu irmão vem casco azul vem filha da puta transformado em míssil vem a porra toda mano eu eu é deprimente assim cara eu 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 parei de jogar Mario Mario Kart quando eu era molecote e o 64 era um videogame da galera que não tinha esse papo de jogar online não sei o que então o 64 foi o primeiro que já vinha quatro portas você só ligar os quatro controles ficava galera ali jogando aí Mario Kart aí dividia uma televisão de 14 polegadas em quatro né e todo mundo jogando aquela porra ali loucura cara é porque que a minha visão funcionava e vagabundo se divertia milhões naquela porra mas no Mario Kart eu parei porque porra eu cheguei a quebrar controle tacando na parede puto com essa porra coisa vem tudo voando no primeiro lugar eu ficava putaço então ele como tá sempre no primeiro lugar ele sofre com o Mario Kart não não é não é não é isso que eu tô dizendo tô dizendo que assim quando por um milagre eu tava em primeiro vem um bagulho e me fode a bomba vem um sei lá uma porra qualquer essa conversão aconteceu que o que realmente me converteu foi ao mundo das séries eu não era uma pessoa de séries antes mas ele me introduziu com sucesso neste mundo e qual que tu tem que tu tá curtindo agora agora a gente começou uma nova Mare of Watch mesmo Easttown da HBO toda gringa Mare of Watch mesmo é que não tem título em português dessa série é com a Kate win Kate Winslet muito bem mas vocês não tem esses interesses em comuns o que que uniram vocês dois o sexo eu acho que é a melhor resposta que ela poderia ter dado sei lá o que é o programa da família que a família que a última coisa que é da família que é só o salvo família só o salvo família de onde vem as famílias só que me faltava esse puritanismo é 9 horas da noite mas a galera era só isso que coletaram imagina acho que cada um tem uma uma visão assim é do outro ela falou sexo Qual que é a sua visão cara não faço a menor ideia eu eu a gente conheceu é muito eu sei qual foi para você o sexo para ele o fato de conseguir fazer sexo né 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 eu posso dizer rapaz rapaz rapaz